Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia Olá turminha, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma proposta de uma brincadeira, de um joguinho Vocês vão precisar de caixas, caixas de sabão em pó ou de leite Até mesmo de caixa de fósforo E vão precisar também da ajuda da mamãe Depois que a caixinha estiver recortada Vocês vão pedir à mamãe uma caneta e uma régua E aí vocês vão fazer o seguinte, ó Vão riscar Aí pode riscar aqui também E depois, ó Pode fazer as linhas O jeito que vocês acharem melhor Riscou Aí vocês vão pegar uma tesoura Sem ponto E cortar Em cima da linha Se for difícil Por ser uma caixa Ela é mais durinha, né? Pra cortar Aí a mamãe com toda certeza vai te ajudar Ó Corta em cima das linhas Certo? Ó E aí depois que tiver tudo cortadinho Vocês vão poder brincar com seus primos Irmãozinho Ou com a mamãe, com o papai Quem estiver aí pertinho de vocês Certo? Cortei Aí agora, ó Virou a zimar o desenho Olha só E nós vamos começar A montar O nosso quebra-cabeça Ó E aí eu vou procurando As imagens Que vão ficar no lugar Certinho Olha só Certo, turma Ó Gostaram? Tão gostando da ideia? Quem gosta de quebra-cabeça aí? Conta pra mim Olha só Esse aqui Esse aqui E aí Eu montei O meu Quebra-cabeça Se gostou Depois Posta nos comentários O seu videozinho Ou a sua foto Fazendo quebra-cabeça em casa Beijo Tchau Tchau